De forma que passa a chamar o item 4, é o processo 48.500, 263, 2016, 80. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2016-2017. O diretor relator, doutor Andra Pepitone. Então, uma vez estabelecida a receita, agora vamos estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão. E após interações com a superintendência SFF e SFG, com o ONS, o Operador Nacional do Sistema e com a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, a SGT, o Rei de Nota Técnica, de número 215, de 23 de junho, elaborou proposta de resolução homologatória para estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e também os encargos de uso do sistema de transmissão aplicáveis às concessionárias de distribuição e o adicional de tarifa de uso específico de instalações de interligação internacionais para o ciclo 2016-2017. A Procuradoria Federal, Nanel, conheceu da Minuta de Resolução e achancelou o relatório. A Procuradoria vai fazer uma manifestação conjunta para os itens 3 e 4, que tratam desse estabelecimento de tarifas, no caso aqui a TUS para a geração e a TUS. A matéria, no mérito, é eminentemente técnica, mas do ponto de vista formal, a Procuradoria analisou a Minuta de Resolução e entendeu que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Então, sobre o cálculo da TUS de rede básica, na nota técnica 215, a SGLT esclareceu que para calcular a TUS de rede básica é necessário a base de dados resultantes da consulta pública 3-2016 e a receita anual permitida, a RAP, da rede básica para o ciclo 16-17. Esta receita servirá de base para o cálculo da TUS no segmento consumo no ciclo 16-17 e como parâmetro inicial para a prospecção das RAPs do segmento de geração. E dessa maneira, as tabelas 1 e 2 apresentam os valores e os cálculos efetuados pela SGLT para a obtenção da receita de rede básica para o ciclo 16-17. A tabela 1 apresenta os parâmetros de arrecadação das receitas anuais permitidas associadas aos contratos de concessão de transmissão no ciclo 16-17. Temos diversas composições, o que totaliza para o ciclo 16-17 11.332. E observa-se que o aumento do valor dessas receitas a ser provisionada para a rede básica de 13,2% comparada com o ciclo 15-16. Em relação, em que pese o aumento de 10,009% referente ao IAT, que é o Índice de Atualização da Transmissão, e a expansão da rede, a parcela de ajuste reduziu a RAP em aproximadamente R$ 800 milhões. A SGT informou que esse valor seria explicado majoritariamente pela não realização de obras de transmissão prevista, o que totaliza aproximadamente R$ 414 milhões, e que outros fatores, como a arrecadação de parcela variável de aproximadamente R$ 200 milhões, e a arrecadação adicional pela entrada de novos usuários no sistema ao longo do ciclo, contribuíram para aumentar esse valor. A tabela 2 detalha os recursos adicionais que estão sendo provisionados para o ciclo 16-17. E a superintendência SGT indica que o valor previsto para a arrecadação no ciclo 16-17 é de aproximadamente R$ 12,8 bilhões, e que seria utilizado para o rateio dos encargos no ciclo 16-17 como indicado pela tabela 3, bem como o parâmetro inicial para o cálculo da RAP prospectiva para os geradores. A figura 1 apresenta o rateio da RAP a ser arrecadado por meio de tatuos de rede básica entre os ciclos 12-13 até o 16-17. E observa-se que no ciclo 12-13, o segmento consumo marcava com montantes superiores aos 50% da receita inicial de partida, e a partir da prorrogação das concessões no final de 12, esse patamar alterou para 30% até 13-14, subindo nos ciclos 13-14 e 14-15. O gráfico demonstra bem isso. Então nós temos na coluna azul a parcela responsável pela geração e na coluna vermelha a parcela responsável pela carga. E verifica-se que no ciclo 15-16-16-17 houve redução desse patamar na ordem de 30%, motivado principalmente pela parcela de ajuste e pela entrada de novos geradores com tarifas estabilizadas que são indexadas à inflação IAT e indiferentes à variação de PA e do Murch. Observe-se ainda que o valor da RAP voltou ao patamar do ciclo 12-13. A figura 2 e 3 apresenta o perfil dos encargos e do Murch total e da turte média do segmento de consumo e do de geração entre os ciclos 12-13 e 16-17, incluindo o efeito das prorrogações das concessões no fim de 12, utilizando-os como referência o ciclo 12-13. Então a gente vê a variação do encargo em azul, do Murch em vermelho e a turte média em verde. O gráfico primeiro para o segmento de consumo, o gráfico 2 e o gráfico 3 para o segmento de geração. Em que pese ambos os segmentos apresentarem aumento de contratação de potência, o segmento de geração apresentou aumento mais acentuado. Como as tarifas do segmento de geração estão em sua maioria estabilizadas, o resultado é maior arrecadação da RAP pelo segmento de geração e consequentemente redução da tarifa média para o segmento de consumo. Sob a turte fronteira, essa deverá ser aplicada às distribuidoras que utilizam instalações conectadas à rede básica por meio de instalações de transmissão sob responsabilidade de transmissora. E no cálculo da turte fronteira, são computados transformadores localizados em substitações de rede básica e conexões associadas, tanto de uso exclusivo quanto compartilhado. e as demais instalações de transmissão em nível de tensão inferior a 230 KV de uso compartilhado. E a tabela 4 apresenta os valores para o cálculo da turte fronteira e detalha os valores totais referentes aos transformadores de fronteira e as DICs de uso compartilhado, já contemplando os efeitos econômicos da revisão das transmissoras. Bem, verifica-se então um aumento do valor de provisão para a turte fronteira de 16,8%, sendo 10,009% somente referente ao IAT. E sobre a tarifa de transporte de Itaipu, nós temos que, relativa a GIT de uso exclusivo, que é a instalação dedicada àquela central geradora e não integrante da rede básica, é calculada a partir do encargo de conexão devido a FURNAS no ciclo 16-17 e a parcela de ajuste referente à previsão da demanda anual de potência no ciclo 15-16 e as variações de RAP e oriunda de revisão de outros ajustes. De acordo com a resolução homologatória 2012, de 2015, obtém-se então os valores de potência contratada pelas distribuidoras que detêm cota parte Itaipu previsto para o ano civil 16 e no valor de 130.380 MW ano. E a partir desse valor, então, foi calculado o valor da tarifa conforme apresentado na tabela 5 que está discretizado. Dessa forma, a tarifa resultante no valor de R$ 2.169,30 o MW deverá ser paga diretamente a FURNAS pelos contratantes de energia elétrica de Itaipu nacional, proporcionalmente às respectivas cota-parte. E sobre os encargos referentes à TURG-Transmissão e à TURG-ONS, os encargos anuais do sistema de transmissão deverão ser mensalmente aplicados às distribuidoras que tenham centrais geradoras conectadas nas redes 88 e 138 KV de acordo com os artigos 7 e 8 da resolução 349 e os valores remanescentes da TURG-GT e TURG-ONS entre 1º de julho 2016 a 30 de junho de 2017 constam da nota técnica 211 de 2016 da SGT. E sobre os encargos da CDE, os valores das tarifas referentes à CDE nesse período correspondem aos custos unitários definidos no artigo 1º da resolução 2018, aos quais devem ser acrescidos os custos da contribuição ao programa de integração social e também do contribuição para o financiamento da Seguridade Social conforme o regime de tributação aplicável e está lá sob o regime não-cumulativo e cumulativo isso dividido entre como a CDE é para o região então Norte Nordeste Norte tem um valor Sudeste Centro-Oeste e Sul outro valor E por meio do despacho 1576 foi delegada à SGT competência para publicar tarifas de energia e uso do sistema de distribuição e transmissão específicas aos consumidores alcançados pelas liminares que contestam o valor do encargo CDE utilizando as metodologias resultantes da audiência pública 57 assim os valores da CDE para consumidores alcançados pela liminares da ANAS estão apresentados na tabela 7 E sobre as tarifas de importação exportação e interligação internacional a lei 12.111 dispõe que entre outros termos sobre as instalações de transmissão destinadas a interligações internacionais e também alterou a 9074 e alguns incisos da 9427 incisos do artigo terceiro para atribuir à ANEL a competência para definir adicional de tarifa de uso do sistema de instalação e interligação internacional para exportação e importação de energia elétrica assim a resolução 666 de 2015 estabelece no artigo 17 a forma de cálculo dessa turte e do adicional da tarifa de uso específico que tratam dos incisos 18 e 20 do artigo terceiro da 9427 hora denominada de tarifa de uso de interligação internacional e os valores calculados estão também nas tabelas 7 e 8 e para a tarifa da contratação em caráter temporário esses valores estão definidos na tabela 9 temos também o cálculo da RAP prospectiva a RAP prospectiva são calculadas a partir da RAP homologada no ciclo 16 e 17 e para estimar o incremento de receita associada à expansão prevista para a rede básica no horizonte de cálculo são adicionadas à RAP inicial as estimativas de receita de novas situações de rede básica prevista nos estudos de expansão do sistema de transmissão da EPE e as receitas estimadas referente à substituição das instalações com vida de novas regulatórias esgotadas esses valores são utilizados para cálculo da TUS e os geradores conforme a resolução 559 de 2013 e sobre a base de dados a SGT destacou que está consignado na nota técnica 215 que analisou as contribuições recebidas na consulta pública 3 de 2015 que buscou obter subsídios para a formação da base de dados para o cálculo das TUS do ciclo 16-17 a superintendência destacou ainda que foram feitas atualizações das informações referentes às instalações de transmissão obtidas no processo 11-29 que tratou do reajuste das receitas anuais das concessionárias de transmissão sobre as TUS a serem revogadas nós temos que a resolução 19-23 aprovou o edital de leilão número 4 que é o A-3 de 2015 referente a compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidrelétrica e ólica termoelétrica a biomassa e a gás natural inclusive em ciclo combinado destinado ao sistema interligado nacional do ambiente regulado e estabeleceu que a TUS e a TUS de referência para as centrais geradoras que participam do aludido certame está disposto no artigo 2º parágrafo 2º da norma e as centrais geradoras denominadas eólica Cacimbas eólica Santa Mônica eólica Zoro Verde participaram e obtiveram êxito no leilão e ocorre que tais usinas tinham como respectivas TUS pré-estabelecidas pela resolução 1917 razão pela qual as novas TUS a ela não se aplicam nos termos da própria resolução 1923 entende-se todavia que a bem da clareza e para evitar erro subsequente deve-se revogar as tarifas relativas a essas usinas da resolução moratória 1923 valendo o que foi pré-estabelecido na dezenove dezessete bem senhores diretores com o fulcro nessa análise considerando o que consta do processo 48500 0263 de 2016 de 80 voto pela emissão de resolução homologatória minuto anexa para estabelecer as tarifas e os encargos de transmissão de energia conforme os anexos 122A 2B 3 3A 4 5 e 6 da nota técnica 215 de 23 de junho de 2016 e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da Itaipu binacional é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanha o relator também voto com o relator proclama que a diretora decidiu por estabelecer as tarifas de e encargos de transmissão de energia elétrica conforme os anexos relacionados da nota técnica nº 215 de 2016 da SGT anel de 23 de junho de 2016 e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu binacional próximo item